é uma molecada, é uma turma maravilhosa, eu amo trabalhar com criança sempre amei, e o mais gostoso de ter feito o SBT, que eu reencontrei muita gente, que eu gravei novela muita gente que era da Record, muita gente que era da Manchete muita gente que era da Manchete são a mesma equipe, e outra coisa linda do SBT, que eu vou falar pra câmera de novo como é lindo o trabalho que o SBT faz que o Sr. Chico faz, de deixar as pessoas trabalharem, deixar as pessoas trabalharem até quando conseguem isso é maravilhoso, você fala com alguém lá não, tenho 40 anos aqui, e funciona e se não funcionar os jovens estão aqui pra fazer funcionar eu falo isso, a Grazi minha assessora ela é da geração Z, e aí as vezes eu faço uma bobagem e eu brinco com ela, mas você é da geração Z eu sou velho, resolve aí, e ela já me entende mas é, sabe, eu acho que na vida, não quebra-cabeças que a gente se encontra e é de equilíbrio, ninguém veio pra ser melhor do que o outro, a gente veio pra sustentar um ao outro, eu achei, eu sempre imaginei um mundo lindo, cara eu sempre imaginei que um mundo que eu ia passar por aqui e cumprimentar todo mundo, eu sempre imaginei que quando eu ficasse mais velho, as pessoas cada dia ou mais iam se respeitar, infelizmente, e tá diferente